Música Crato, que tem gente que se chama Crateus, acho que Crateu é até o nome certo da cidade, mas Crato é o mais popular, o povo no Brasil inteiro conhece mais como Crato. Lá no Ceará fala Crateus, mas o povo conhece como Crato. Então o Crato era a sede, a sede. E o padre Cícero, interessante que esse caso do padre Cícero vai repetir a história dele, ele estava deitado numa rede, deitado numa rede. É comum no Nordeste, rede, porque é muito calor. Às vezes tem casas que é rede, 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 é muita rede, porque é muito calor, é mais fácil, mais fácil. Tem hotéis de pousada lá no Nordeste, que às vezes, eu lembro eu era pequeno, eu vim viajando ali no Nordeste, lá em Salgueiro, ficamos num hotel que era tudo rede, tinha umas 200 redes, todo mundo montado ali, deitado na rede, era comum as pessoas dormindo na rede, e eu mesmo dormi tanto tempo em rede, e é muito bom. Mas o padre Cícero estava na rede, eu depois vou contar casos mais de rede do padre Cícero. Ele estava na rede, deitado, porque o padre Cícero, o pai dele tinha desencarnado. E ficou a mãe, a irmã, e ele, mas ele era menino ainda. Ele tinha terminado o curso primário. No passado, não muito longe, há 50, 60 anos atrás, você não pensa que era tão fácil encontrar escolas. Você, às vezes, tinha muitas cidades que só tinha escolhia primária. Não tinha nem o equivalente, o ginásio. E colegial, então, eram poucos que tinha no interior. Deu pouco, não era tão fácil não. No Nordeste e no Norte eram poucos. Às vezes, tinha um colegial para 20, 30 cidades. Era difícil, às vezes, mandar um menino para outra, que tinha parentes, podia ir. E o padre Cícero não tinha terminado o colégio. Estava na rede. E escutou uma voz dizendo, não se preocupe, que você vai estudar. E ele tomou aquele susto. Agora, acordado mesmo, escutou a voz de novo. O padre Cícero era médio, e é um dos maiores médios que o Brasil já teve. As pessoas não têm ideia da medida do padre Cícero. Aí o padre Cícero, na rede, levantou. E essa história tem um homem que era muito rico lá no Ceará, em Fortaleza. E ele fazia o seguinte, ele, todo ano, ele escolhia uma cidade e procurava quais foram os dez melhores alunos daquela cidade, daquele ano, que terminou o curso. Que terminou o curso primário. Os dez melhores. Esses dez melhores, ele propunha pagar o estudo, ir para a capital e ele bancava o estudo, dos dez melhores. Naquele ano, caiu do ano de Crato, para Crato. Ele cada dia, cada ano, escolhia uma cidade. Ele chegou em Crato, o padre Cícero estava no meio dos dez melhores alunos. Que não era padre, naturalmente, era criança ainda. E ele foi estudar em Fortaleza. Por bancada, esse homem bancava tudo. E o padre Cícero, depois, toma o caminho lá da igreja, vai estudar teologia, vai ser padre. E ele termina o curso e volta, volta para Crato como padre. Foi uma informação mediúnica que ele pega. Vai vir, ajuda. Você vai estudar. E ele vai, forma em padre, e vai o padre Cícero. Eu vou contar uns cinco, seis casos do padre Cícero, para você poder entender. Então, esse primeiro caso, começa em Crato. Porque era a cidade dele. Ele estava numa rede. Escuta essa voz. Um fenômeno mediúnico muito forte. Que você vai ver o desenvolvimento do mediúnico do padre concorrer nessa série de histórias que eu vou contar. Então, se prepare, porque o padre Cícero está no meio dos grandes médios brasileiros. Também o padre Cícero, se você não sabe, ele foi expulso da igreja. Hoje a igreja aceitou, até se fala em virar santo, mas a história tem muita coisa aí para você aprender. Então, no próximo vídeo, eu vou continuar falando de padre Cícero. Uns cinco ou seis vídeos seguidos, de propósito, para você conhecer esse brasileiro fantástico, o padre Cícero Romão Batista. Música 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 Legenda Adriana Zanotto